Todo mundo Fazendo xixi Todo mundo deve ser mais criança Ir bem fundo e botar pé na dança Ir pelos cantos da casa e só pensar em ser feliz Mostrar um amor pela cara até escorrer pelo nariz E seu coração igual a um balão Subi Todo mundo deve entrar na banda Toca bumbum e brincar de ciranda Amarelinha, seu povo, polícia e ladrão E chicotinho queimado dá muita confusão E tá por aí Fazendo xixi Todo mundo deve ser mais criança Ir bem fundo e botar pé na dança Ir pelos cantos da casa e só pensar em ser feliz Mostrar um amor pela cara até escorrer pelo nariz O seu coração igual a um balão Subi Vem cá por aí Fazendo xixi Todo mundo deve ser mais criança E bem fundo E montar pela dança Rir pelos cantos da casa E só pensar em ser feliz Mostrar o amor pela cara Rescorrer pelo nariz E seu coração Igual a um balão O bem La 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 La, 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 la